Competeção de tradução A família inteira adora ir nadar na piscina Vamos ver quem consegue atravessar Muitas pessoas podem participar deste jogo Escolha Toque o mais rápido possível com seu personagem no círculo Para fazê-lo nadar depressa Preparar Apostos Partir Você ganhou um adesivo Peppa ganhou a prova Peppa e George adoram brincar na piscina Vamos fazer pizza Ajude Peppa e George a fazer pizza para a família Toque nos ingredientes para acrescentá-los à tigela Farinha Água Deixe a colher para misturar os ingredientes Toque na massa e deixe o dedo para sovado Toque no rolo de massa e deixe o dedo para cima e para baixo Para abrir a massa Ótimo A massa está pronta Toque no molho de tomate para acrescentá-lo à pizza Toque na colher para espalhar o molho de tomate sobre a pizza Agora Agora fatia as cebolas Continue a fatiar Agora fatia os pimentões Continue a fatiar Agora corte o tomate Continue a fatiar Agora corte o abacaxi Continue a fatiar Escobe cebola Herbo Milho Pimentão Espinafre Gela Queijo Mantenha o abacaxi Agora Arrame tomate Tomate Azeitonas Agora Patia a sua pizza Você ganhou um adesivo Todo mundo adora a sua pizza Sorvete Peppa e George adoram sorvete Escolha um jogo de sorvete para brincar Ajude a tia cabra a fazer o sorvete Papai Pig adora seu sorvete Mamãe Pig adora seu sorvete Peppa adora seu sorvete George adora seu sorvete Que sorvete delicioso Peppa adora seu sorvete Peppa adora seu sorvete Que sorvete delicioso Que sorvete delicioso Você ganhou um adesivo Você fez muitos sorvetes lindos Canção lá das alturas Flying high In a plane Up above the clouds and rain Flying high Sunny sky Flying high And high and high Tchau 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 Tchau